Neste lugar de adoração Vim te buscar de todo o coração A minha vida quero ofertar O meu melhor eu quero consagrar Tira de mim o que não te agrada Eu quero ser a tua morada Vem me envolver com o teu poder Pois sem ti não sei viver Pai Eu abro a porta do meu coração Vem derramar a tua unção E fazer de mim o que quiser Oh Pai Eu quero ser o filho que te agrada Vem fazer em mim a tua morada Eu vou te seguir enquanto eu viver Eu quero ser o filho que te agrada